Eu cansei Eu cansei De viver sendo escravo do seu sonho Eu cansei Eu não sei O que é que a senhora quer de mim Eu não tive uma infância só pra te deixar feliz O seu canso impediu você de conseguir Então meu ser cumpriu pra ver você sorrir Nem quando eu fiquei em primeiro você se orgulhou Achei que enquanto eu tocasse curaria sua dor Mas não curei, eu sei, aquilo me marcou Eu me esforcei, ganhei, mas nem isso bastou Eu cansei dos hematomas, isso saiu da minha boca Eu já não aguento mais Mãe, quero que você morra E depois do acidente eu acabei traumatizado Eu não consigo ouvir o piano, não importa o quanto eu toque Por conta do meu passado eu sinto que eu perdi um pedaço Eu tenho um pedaço necessário para que minha felicidade volte E essa dor que ficou Arde no meu peito eu não me sinto bem Ao anoitecer eu tento esquecer Mas da solidão eu já me tornei refém Como eu queria mudar Ter o dom de voltar no tempo e dizer pra mim Você merece o mundo e muito mais Eu acho que eu fiquei cansado da reação cadeia Eu acho que eu fiquei cansado de ser rejeitado Se minha presença só causa vergonha alheia Acho que é o melhor pra todos eu me manter afastado Isolado Sempre que uma pessoa se aproxima eu me afasto Eu salvo em seu cachorro mas cê não me deve algo Eu sei que tá fingindo ser minha amiga por tal fato Mas não precisa, então só me deixe de lado O mundo muda, mas eu não mudo Eu tô cansado de viver assim Garota linda, pare com tudo Não reage como se ligasse pra mim Sempre que tem um problema eu coloco a culpa em mim Você gosta que eles implorem pra poder se sentir assim E quando eles me perguntam o porquê que eu acho assim Eu lhe respondo Eu só quero que me odeiem no fim E essa dor que ficou Arde no meu peito eu não me sinto bem Ao anoitecer eu tento esquecer Mas da solidão eu já me tornei refém Como eu queria mudar Ter o dom de voltar no tempo e dizer pra mim Você merece o mundo e muito mais Eles falam que a escola é a melhor fase Mas isso não se encaixa a todos vocês não entendem Se alguém não é bom em nada não terá vontade De interagir vai se isolar completamente Eu não faço nada do que eu não preciso E quando eu preciso eu termino logo Com as baterias eu esgoto sozinho Eu só não quero fazer nada além do que eu já posso Eu só fiz um mistério pra cansá-la então Eu gosto do jeito que eu levo minha vida Eu só quero seguir essa filosofia Eu não quero mais mudar Minha bateria esgotar antes que a de todos E eu cansei de tentar E essa dor que ficou Arde no meu peito eu não me sinto bem Ao anoitecer eu tento esquecer Mas da solidão eu já me tornei refém Como eu queria mudar Ter o dom de voltar no tempo e dizer pra mim Você merece o mundo e muito mais É triste esse vazio Quem já esteve sozinho Entende essa dor Essa dor Mano eu não sei mais o que eu faço Eu olho no espelho e me vejo borrado Será que é um erro no diário assim? Eu cansei E essa dor Que ficou Arde no meu peito eu não me sinto bem Ao anoitecer eu tento esquecer Mas da solidão eu já me tornei refém Eu vou te dar uma oligada 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 Eu vou te dar uma oligada